E olha só que notícia bacana, que notícia legal e nós vamos fazer um convite para você também com essa notícia. Com 5 anos de idade e 3 de experiência no BMX, a pequena ciclista Manuela Ramos faz uma vaquinha na internet para arrecadar fundos para uma das maiores competições internacionais do esporte. A menina, que é de Jacareí, pode representar o país no Panamericano, em Lima, no Peru, já no próximo mês. Os interessados podem ajudá-la aí pelo site. A gente daqui a pouco vai... aí, ó, tá aí o site para você, tá? Apesar da idade, olha só, a rotina e as conquistas de Manuela já são de uma grande atleta. Federada pela equipe de Jacareí, ela foi vice-campeã na Confederação Brasileira de Biciclose em 2018 e da Confederação Brasileira de Ciclismo em 2019. Manu ainda foi finalista na Copa Latino-Americana da categoria. As premiações a consagraram com uma vaga na disputa internacional. É a primeira vez que ela vai representar o Brasil aí fora do país, né, correndo. Ela está ansiosa e muito confiante em trazer bons resultados. Ela está pedindo para treinar todo dia porque quer ser campeã, contou a mãe, Nathalie Ramos. Ela disse também que sabemos que é uma competição difícil e bem disputada, pois a categoria que ela vai é com meninas até dois anos mais velhas, que, claro, pode fazer a diferença. Mas estamos confiantes, continuou. O Pan-Americano de BMX acontece já nos dias 4 e 5 de abril. Você está vendo o link aí, se for do seu interesse. Que bacana isso, hein? Ela está na estrada desde os três, né? Pois é, já pensou. Se ela já era confederada há dois anos. Sim, exatamente. Com três anos ela já era confederada. Ela fez com cinco anos o que eu não fiz em 60. Pois é. Tá bom. Parabéns, Manuela. Está aí todo o nosso apoio. Entra aqui também depois no portal da SPRU. Você vai ver a matéria, vai estar o link lá também. E se for do seu interesse. E quem sabe aparece aí um patrocínio também para mandar essa menina. O que eu particularmente acho uma oportunidade imperdível para vocês aí, patrocinadores, que tantas contas fazem. Olha aí uma coisa bem bacana para fazer. Pois é. Mas de grão em grão a galinha enche o papo também, né? Exatamente. Vai lá, deposita 10 reais, que já já ela tem 5 mil paipó. Não tem dúvida, e ela merece. Olha aí, vamos incentivar esse aí. Esse é o Brasil do futuro. Detesto essa frase, por sinal. Que aos 60 anos eu ainda não consegui vê-la. Aplausos